Gente, eu estou aqui no Pátio Belém, mas parece que a Black Friday não animou muitas pessoas, não. Várias lojas de calçados, informática, bijuterias, livrarias, enfim, são tantas lojas que tentaram fazer promoções dando 30, 40, 50% de desconto pra tentar atrair os clientes para o shopping, mas parece que todo o trabalho foi em vão. É pra perceber também que existe sim uma pequena quantidade de clientes andando aqui pelo shopping, olhando, mas sem muita pretensão de comprar, não. Existe sim uma diferença se a gente comprar em outras Black Fridays, enquanto criava-se um tumulto de pessoas querendo comprar, pessoas querendo ir atrás de equipamentos, de roupas, de calçado antes que acabasse, mas até então tá tudo ok.